Atualmente, os esforços feitos por cientistas e engenheiros têm um objetivo muito claro, o de ir cada vez mais longe no espaço. O nosso objetivo aqui na Made in Space era criar uma impressora 3D que funcionasse tão bem no espaço quanto a que temos aqui na Terra e que usasse o mesmo processo. Temos outras duas opções de materiais e acreditamos que talvez o polietileno verde seja uma boa opção para termos uma peça mais flexível que seja capaz de contornar o cabo. Para cada tonelada que a gente produz no nosso polietileno verde, a gente retira do meio ambiente 2,1 toneladas de CO2, que é o gás carbônico. Imprimir em 3D, utilizando o polietileno verde, o polietileno sustentável, a pessoa vai conseguir, dentro da sua casa, colaborar com o meio ambiente através da captura do CO2 que teve na base da sua produção. Mundo Inovação. Estreia dia 19 de novembro, às 11h55, no Discovery. Oferecimento Baskem. Imprimindo o futuro.